E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marquinho do sítio Santa Cecília, sou formado em técnico em agropecuária, tenho curso de empreendedor rural, curso de criação de aves ornamentais, crio galinha caipira desde os 6 anos de idade e há 3 anos de idade comecei a criar aves ornamentais. E a partir de hoje, toda quarta-feira vai ser dia de vlog, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco como que eu faço a coleta dos ovos aqui no sítio, muitas baias, já as galinhas estão entrando em postura, vou mostrar um pouco também da construção das novas baias, vou falar sobre a troca da cama, o uso na horta, então o vídeo de hoje vai ser bastante completo, bastante a informação. Mas eu já começo com a notícia muito triste, que infelizmente a perua hoje amanheceu morta, a única fêmea de peru que eu tinha é a companheira desse daí. Ontem ela estava com a asa meio aberta, as penas meio arrepiadas, assim, erguidas, eu achei que é porque eles tinham acasalado, porque ela já estava procurando um ninho para botar e eu fiquei contente, falei, acho que agora vai ter ovo de perua. Ano passado ela botou bastante ovos, né? E infelizmente também eu não consegui criar nenhum felhotinho, a maioria eu vendi, mas vários acabaram morrendo. E agora eu fiquei bem desanimado na criação de peru, porque está difícil ter sucesso. O ano retrasado eu fiz uma parceria, trouxe várias peruas, perua preta, perua branca, marrão, lavanda, peru marrão. Também não consegui ter sucesso, o peru marrão acabou morrendo, os que sobraram eu passei para o rapaz em troca da parceria. E eu estou pensando em parar de criar peru. Esse agora é o único que tem. Mas eu vou fazer alguma coisa agora, que até hoje eu não tinha feito, vai ser a primeira vez, que é pedir patrocínio. Vou deixar o meu contato aqui na descrição do vídeo. E se alguém tiver interesse de me patrocinar com uma continha de dinheiro, que seja suficiente para eu comprar uma perua ou mais de uma perua, para continuar trabalhando com a criação de perus, eu vou deixar o meu contato na descrição, entra em contato comigo. Porque eu tenho aqui o canal no YouTube, eu tenho o Instagram, eu tenho o Facebook, tenho a página do sítio, tenho a minha página própria. Então se alguém quiser que eu divulgue algum produto, divulgue alguma loja, alguma marca, é só entrar em contato comigo que a gente combina. E aí eu posso conseguir recursos para investir na criação de perus e não desistir. E se alguém também quiser me mandar de presente, eu vou ficar mais feliz ainda. Mas em todo caso, meu contato vai estar na descrição. Esse peru, a cor dele é um pouco diferente do bronze tradicional. Porque ele é filho de peru marrom, se eu não me engano, ou branco. O ano passado, os filhos dele saiu peru branco, saiu peru royal, saiu várias cores. Então agora vamos continuar, vou coletar alguns ovos aqui e falar um pouco como eu faço a coleta de ovos. Aqui pessoal, a baia dos Plymouth está em postura. Já temos um ovinho aqui, um ovinho das Plymouth. As Polonesa Prata também já entraram em postura. Já tem dois ovos na chocadeira para fazer teste de fertilidade. Quem quiser já fazer pedido de ovo, também aproveita que o meu contato vai estar na descrição. Entra em contato comigo. Já vai ter ovos das Polonesa Prata, Preta de Topete Branco, Camursa. Vai ter ovos de Mini Cochin. Bramalite já está tendo ovos também. Os Plymouth, Leghorn. Então quem quiser já ir fazendo o pedido, fazendo a encomenda, meu contato está na descrição. Ali um ovo das Bramalite. Olha que baia bonita. Vou recolher ele já também. Aqui é a baia dos Perdiz com Bramalite. Tem as frisadas. Essa baia eu vou separar. Toda baia onde tem mais de um galo está dando problema, não está galado. Eu vou fazer a poda higiênica nos galos e nas bramas. Isso vai ser assunto para outro vídeo. Mas aqui não está galando. Então esses ovos vão para consumo. Tem dois ovos. Aqui também é urgente trocar a cama. Já vou falar sobre isso mais tarde aqui no vídeo. Mas eu recolhi esses ovos também. Aqui temos dois ovos das Leghorn. Então agora eu vou lá mostrar como que eu faço o controle dos ovos. Então pessoal, aqui é onde eu faço o controle dos ovos. Então a primeira coisa que eu faço, eu anoto a sigla da baia, Leghorn. A data que foi colhida. Depois os Leghorn e os Plymouth que estão tendo bastante. Eu estou separando. Então aqui já tem uma dúzia de Leghorn. Para venda. Aqui a gente tem o do Plymouth. Anota a sigla e a data. Também já estou separando aqui. O do Brahma Light. Como ainda está pouco, eu estou deixando junto com as outras raças. E este daqui, que são os do Perdiz Dark, que não estão galados. Fica aqui separado junto com os que botam fora. Que eu não coloco chocar. Que este daqui vai para consumo. Então daí já fica tudo separadinho. Eu estou guardando dentro deste armarinho. Para nenhum bicho mexer. E aí depois eu vejo se alguém comprar. Já vendo. Se não, às vezes eu coloco chocar. Aqui já está do lado da chocadeira. Porque esses são os dos Plymouth. Aqui bonita. Aqui já está a chocadeira. Já aqui já estão os ovos que eu estou fazendo teste de fertilidade. Tem 15 ovos de sedosa. Que eu já aproveitei e já coloquei para chocar também. Tem de Brahma Light. Tem os das Polonesas e Brahma Buff. Que estão fazendo teste de fertilidade. Tem algum dos Plymouth. Depois conforme for nascendo. Eu separo alguns para mim. E os outros eu vendo os pintinhos. E aí aqui. Nesse papelzinho. Eu anoto o dia. E a sigla das baias. E os ovos que eu catei de cada baias. Quando termina o dia. Eu limpo os ovos. Deixo tudo limpinho. E aí eu vou e repasso esse rascunho lá para o caderno. Aí pessoal. E depois conforme aquele rascunho que eu fiz. Eu venho aqui no caderno. E vou anotar quantos ovos saíram de cada baias. Olha lá. Tem Legorne. Gê. Surro. Brahma Dark. Que ainda não está botando. Polonesa de preto. De topete branco. Sedosa. Brahma Perdiz com Dark. E por aí vai. Todas as baias. Até os que botam no terreiro de fora. Eu estou anotando. Então eu quero ter um controle. Saber quantos ovos vai sair de cada baia. Durante a temporada inteira. Começando agora em junho de 2023. E indo até fevereiro. Março de 2024. Quanto for a temporada. Então aqui eu vou ter o controle. Saber realmente a produção de cada baia. De cada ave. Aí pessoal. As baias estão ficando assim. Então cada vão desse aqui. Vai ser uma baia. De mais ou menos 1,50. 1,70. Que eu não medi. Eu fiz baseado. Então. Não vai dar a distância. Exata. Uma baia da outra. Mas vai ficar. Mais ou menos 1,5. 1,70. De largura. Por 3. 3,10 de comprimento. E ali. Lá em cima. Eu vou fazer a parte dos mini garnizé. E dos mini coxins. Então vai ter mais 5 baias. De 70 centímetros de largura. 80 centímetros de largura. Mais ou menos. Por 1,5. 1,70 de comprimento. Aí a parte de cima lá. Eu vou por tela. Para correr ar. Pegar um pouco de sol. E aqui. Na parte da frente. Eu vou fechar. Até uma altura assim só. E o resto vai ficar aberto. Porque daí o beiral. Vai vir longe. Vai proteger de chuva. Então esse é o andamento das baias. Conforme eu for fazendo. Eu vou mostrando para vocês. Agora a gente vai lá para a horta. Para falar o assunto da. Do uso da cama. Da troca de cama. Aí pessoal. Aqui está a nossa horta. Alface crespa. Ali já está colhendo. Aqui já tem mais. Repolho de novo. E agora. Eu vou mostrar para vocês. Os canteiros. Que vamos preparar aqui. Com o esterco dos frangos. Aqui. Vamos lá. Aqui. Aqui era repolho. A gente já colheu. E agora eu vou arrancar as raízes. Vou trazer o esterco. E vou bater. Então tem esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui para fazer. Aquele pedacinho ali. Até lá na frente. E tem aquele outro pedaço lá de cima. Então eu vou preparar. Que já. Provavelmente sábado. Vem as mudinhas novas. Lá tem mais alface. Aí eu já vou. Deixar aqui preparadinho. E vou trazer as camas da baia aqui. Para pôr cama nova lá. Então pessoal. Eu vou começar a troca da cama das baias. Por essa baia aqui. Tem que ficar de olho no polonês. Porque o polonês é acostumado a se perder. Vou soltar eles para fora. Vou tirar a baia suja. A cama suja. E vou pôr a limpa. Eu estou sem produto. Para fazer desinfecção. Mas eu acho que. Depois eu vou passar um talfão. Nas galinhas. Mas também isso vai ficar. Para ser dica de outro vídeo. Eu quero num vídeo. Só mostrar o manejo. Tanto da poda higiênica. Quanto da poda do topete das polonês. Como o controle dos parasitas. Então hoje eu só vou trocar a cama só. As vezes eu uso um produto. Passo um produto aqui para higienização. Matar fungo, bactéria, ácaro. Mas dessa vez eu acho que eu não vou fazer isso não. Faz pouco tempo que eu troquei aqui. Aí pessoal. Já estão saindo para fora. Vai. Vai ciscar na terra. Vai. Vai ciscar na terra. Não vai cortar um corredor não. Não vai. Vai. Vai ciscar na terra. Vai. Não vai arrumar isso para os galizéns. Pelo amor de Deus. Aí. Aí vai ciscar. Vai. Vai se divertir. Aí pessoal. Está aqui a primeira carriolada de esterco. Esterco de excelente qualidade. E eu vou fazer diferente. Em vez de mostrar agora a preparação dos canteiros. Como que eu faço. Eu vou deixar para um próximo vídeo. Então esse vídeo meio que vai ter mais duas partes. Vou fazer uma parte mostrando o dia a dia aqui. O vlog do manejo das aves. A poda higiênica. Poda do topete. Controle de parasitas. A espora do galo. Mostrar isso tudo em um vídeo só. No dia a dia aqui de trabalho. E vou fazer outro vídeo mostrando todo o passo a passo. De eu preparar os canteiros aqui. E plantar as mudinhas novas. Com o cuidado. O trabalho com a horta. Então se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Para não perder nada. Fique atento aí. Aos próximos dias. Que vão sair esses dois vídeos aí. Falando sobre isso. Então agora eu vou despejar essa carriolada aqui de esterco. E a gente vai voltar lá para as baias. Para mostrar como que vai ficar lá. Aí pessoal. Ficou assim. A cama nova. Comecei a gravar o vídeo na quarta. Estou terminando na quinta. Essa já é a maravilha abençoada do Corpus Christi. E aqui ficou dos polonês. Dos polonês. Também troquei a cama. Então essa baia. Ficou toda a cama trocada. As duas baias. E agora eu vou fazer isso em todas as outras baias. Já fica mais uma vez o convite para se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações. E também aí não aguardo os próximos vídeos. Onde eu vou mostrar. A poda higiênica. A poda do topete das polonesas. Também a questão da espora do galo. O manejo e o controle de parasitas. E também a questão da horta dos canteiros. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser.